Ao todo, são nove desfalques no quadricolor. O meia Zé Matheus e os laterais Alex Juan e Vivico testaram positivo para a Covid-19. E de acordo com a assessoria do clube, os jogadores já foram afastados e estão em isolamento. Na defesa, o goleiro Dalberson vai cumprir um jogo de suspensão, por causa da expulsão na última partida do Campeonato Catarinense de 2020. E o zagueiro Sandro não pode atuar pelo time do Vale até o início de março, pois a sua transferência ainda não está concretizada, já que o calendário do futebol japonês onde estava atuando só abre no dia 1º de março. Outro desfalque por inscrição é do atacante Andrew, que aguarda a rescisão com o Paraná. E o zagueiro Jansson desfalca o Brusque por ainda estar no departamento médio, se recuperando de uma lesão no pubis. Assim como os atacantes Edu, que fica fora até o fim do Campeonato Catarinense, e Pirambu, que sofreu uma lesão na panturrilha. A estreia do Brusque é na quarta, às 8 horas da noite, no Clássico do Vale, contra o Marcílio Dias, em Itajaí.